Fala galerinha Fala galerinha Eu vou lá na garagem do Boquinha Fala velho Fala eu vou te copiar com o velho de cedo Que amanhã eu tenho que andar na minha moto Fala Boto Valeu mano Fala Lombinha Meu trapézio tá tratado Fala velho, até mais Se quiser passar lá no Boquinha vai jogar poker Fala Gordinho Vai fazer um churrasquinho Vai nem vou que eu não sei jogar tudo Mas eu sei que o meu churrasco Que aí? Você vai de carro? Mano eu pedi moto É só a Hort pra mim? É nós tamo junto Vou pegar do Renan então Zé Ruela Fala não Fala a boca Tchau pai Alô galerinha Vai tomar você Vai tomar você no seu zói vai Hoje eu vou gravar o melhor vídeo Que vocês já viram na história desse YouTube Tá ligado? Hoje de manhã O meu amigo Renato Garcia Pegou a S1000 nova dele E levou numa oficina aqui de Londrina Pra trocar o escapamento Olha aí Mano ele deixou a S1000 dele só o cano e ainda ela não ficou pronta tá ligado? O que que eu fiz? Eu liguei pro Erick Um caralho E falei assim Ô Erick O Renato pediu pra mim buscar a moto dele Só que mano O Renato Ele tá muito chato comigo nas motos Mano tá deixando andar com nada Então eu falei Erick Na hora que estiver pronta A moto do Renato você me liga Que eu vou buscar Só que eu falei que o Renato tinha deixado tá ligado? Então mano tô enganando o Erick Ô Erick bom? Bom Como que tá a moto do Renato aí? Ele perguntou aqui Se quiser vir pode vir Eu tô só acabando os últimos parafusinhos aqui Ah demorou Ele pediu pra mim ir buscar ela aí daí Tá bom beleza Tá tô indo aí Tá Falou Falou Mano vocês entenderam o que eu tô fazendo? Falei pro Erick que o Renato mandou eu pegar a moto Só que o Renato não deixou eu nem dirigir a moto dele nova Então hoje rapaziada eu vou pegar a moto do Renato completamente escondido E mano vai ser muito massa esse vídeo quando o Renato assistir no YouTube Porque eu não vou contar nada tá ligado? Vou lá pegar Mano vou dar um rolezão noturno com vocês Mano vamos testar a moto só o cano do Renato primeiro que o Renato Porque mano acabou de ficar pronta E mano eu quero ver depois que ele ver esse vídeo mano vai ser muito bom juro Bora lá que eu vou com a minha ranzona Cê tá doido? Mano e realmente eu vou no boquinha hoje jogar poker Então vamos achar alguém pra fazer esse trama comigo Vamos ver se o boquinha tá por lá Então bora lá rapaziada que hoje eu vou andar na S1000 do meu amigo Renato Garcia E mano até eu chegar na garagem do boquinha Se liga só no dia que eu pedir pra andar na moto dele e ele não deixou Olha o que ele falou pra mim mano olha isso aí Leo sinto muito Não não sinto muito eu não vou eu não vou deixar você andar Não vou você não sabe andar de moto mano Sai da minha moto Sai da minha moto Sai da minha moto Vou deixar só o Thiago Reis andar Aí eu vou ali e cagamola Vai lá Tiagão Coloca Eu não vou deixar você andar na minha moto Você não sabe andar Você não sabe andar Aprende Todas as viagens que eu vou fazer de moto você corre Vai pra balada Não vai andar na minha moto Sai 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 E aí tá lá em casa a chave vai ficar escondida Mas é tecnologia Parece que Melhor marca nova né Sai você não vai Ó Leo para ó Não demorou então fechou Fechou Sai não vou deixar você andar na minha moto mano Você é muito Gente olha de verdade Não é assim de verdade Toma cuidado Deixar seus amigos andar na sua moto tá Tão cuidado, porque tem gente, galera Que infelizmente não sabe andar Ele acha que sabe Mas dirigir um bagulho desse não é pra qualquer um O cara tem que ser, mano Tem que ter uma mínima noção de piloto Chama, rapaziada, cheguei aqui num karate Mano, a S1000 do Renato Tá aqui, irmão Acabou de colocar Só o Cano, meu parceiro O tiozão da Atala Mandou esse escapamento pro Renato Tá ligado? O Renato nem andou ainda Mano, não tem nem sujeira No escape, mano, olha isso aqui O Renato deixou hoje de manhã pra fazer Ele ia pegar amanhã de manhã E eu cheguei aqui, mano Vou pegar a moto dele escondida, tá ligado? Mano, o Renato vai me Matar, deixa muito like Nesse vídeo, de verdade, porque Mano, olha o que eu tô fazendo Ele deixou a moto aqui na oficina, tá ligado? Um karate, um karate Mano, perdoa, mas eu te enganei O Renato não me chamou aqui Pra pegar a moto dele Sério? E eu vou pegar? Aí, e aí? Como que eu vou autorizar agora? Não, viado, viado, juro Eu vou ter que pegar Paguei zero? Viado, eu sei Olha só Viado, ele não autorizou Sério? Eu vou andar com a moto primeiro que ele, véi Isso ali, meu tempo, nós dois Ele vai meter Mas joga a responsa pra mim Fala que você não sabia Continua não sabendo Eu já não sei Já não sabe, isso Eu acredito que você não falou nada Ele disse pra mim Não Mano, eu vou andar com essa moto aqui Ele falou que você mandou buscar Mano, de verdade mesmo Ai, mano E ele nem andou com a moto, viado Ele tirou o escape Não, ele deixou aqui E agora tá pronto Eu vou levar Nem, olha lá Acabei tirado Aí, rapaziada Tô gravando pra vocês em primeira mão Escape retirado aqui Olha o tamanho da marmitona Mano Irlandinho Você leva meu, meu, minha caminhonete? Vai, eu levo Ele vai te matar, tá? Vai, mano Juro Eu só falo isso Mano, eu vou dar um rolezão noturno agora Mano, tá de noite Irmão Vamos acabar com tudo, meu parceiro Esqueça tudo, papai Mano, eu só vou ter que ligar essa moto lá na rua Porque vai fazer um barulho Fazer muito barulho Tá, eu vou ligar Calma aí, que o Raio liga E eu ligo Sai pra baixo e liga Mano, esse aqui deve estar muito alto, mano Então, sem mais enrolação Partiu pegar o modo do Renato Escondido E amanhã, meu parceiro Eu vou receber um fundo Mais um texto desse tamanho O Renato é aquele tipo de pessoa que manda texto, tá ligado? Não é nem áudio Mano, ele manda texto Ele fala Mano, eu estou muito decepcionado com a sua atitude Vírgula Tá, 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 tá Vírgula Você não é mais meu amigo Tá, 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 tá Tá, pensei que eu poderia ter confiado em você Mano, eu juro que o Renato é desse jeito Ele faz o drama dele em forma de texto Todo mundo tem um amigo desse jeito E eu tenho o Renato Garcia como meu amigo Renato, já era, papai Bora, 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 rapaziada Mano do céu, mano BMW S1000 2024 Mano, tem até essas paradas aqui É muito louca Você tá doido Eu vou pegar a BR com essa moto aqui Só não vou ligar ela aqui agora Senão o Renato vai me matar Você tá doido, meu parceiro Que bagulho monstro Bora, bora Renato, eu vou desligar lá embaixo, tá Falou, nego Obrigado Vou falar que você que emprestou Mano, vamos ligar Mano do céu Mano do céu Que que é isso? Tá Irmão Que barulho é esse? Meu amigo do céu Mano do céu Eu vou ser preso Nossa senhora Aí, Renato Nossa senhora Irmão Ficou maravilhoso Eu nem acelerei ainda Meu amigo Velho do céu Renato Tá só o cano, mano Mano, que é S1000? Linda Linda, linda, linda Ai, ai, ai Que frio Meu Deus Vamos pegar a BR ali agora Mano do céu Mano do céu Que moto rápida Meu Deus Meu Deus Mano do céu Tô em choque Tô em choque Tô com medo Ter parado pela polícia E os caras levar a moto Porque tá solcando Nossa senhora Meu amigo do céu Mano Mano, não tô acertando Não tô acertando Uou Renato Peguei Teste vinho, irmão Só o cano Chama, papai Você falou que eu não ia andar Toma Tá porra, irmão Nervosa essa moto Nossa senhora Que moto incrível Vamos lá Renato Uhul Uhul Uuuuh 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 Mano, que moto sensacional Rapaziada Se vocês gostam também de roleo noturno Já deixa muito like nesse vídeo Uuuuuh Uuuuh 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 Uuuuuh Uuuuuh Rapaziada, até a viseira é escura Não tô enxergando nada Tá o frio do Jânio Agora são exatamente 1h54 Mano, duas horas da manhã Tá o frio da p*** Você tá doido, mano? Essa moto é incrível, eu juro Nossa Que rolêzão nervoso, pai Nossa, mano Eu tô com a adrenalina mil Rapaziada, nunca tinha andado uma moto Em uma moto tão zera quanto essa Nunca Tá ligado? Ainda mais, mano, escondido do meu melhor amigo Mano, acho que eu vou pelo meio da cidade aqui mesmo Tá ligado? Pra gente andar com ela Piado do céu Que moto louca, mano Muito, muito forte Renato do céu Cê é doido, irmão Mais doido é eu De pegar uma moto com um amigo Sem avisar Mano, dando spoiler Da moto só o cano dele Mano, ele vai me matar, tá ligado? Mano Eu quero comprar muito uma S1000, velho Muito, muito demais Cê tá doido Olha isso, mano Que moto foda Chama Eu ainda não sei mexer muito nos modos da S1000 Mas eu achei muito foda, mano Ixi, mano, tem uma polícia ali Eu acho que eu vou entrar pra cá, hein? Eu não vou passar por ela, não Não quero perder essa moto Tão cortando Tão cortando O barulho dessa moto, rapaziada Tá muito alto E é duas horas da manhã E tá solcando o bagulho, irmão Imagina o barulho que não tá fazendo aqui Mano, no bairro Mano, eu tive que esperar Dar esse horário duas horas da manhã Tá ligado? De noite Porque não ia ter outro momento Pra eu conseguir pegar essa moto Mano Eu não sei, na verdade Nem como que eu vou contar pro Renato Que a moto dele apareceu lá, tá ligado? Você tá doido, pai? Eu tô com o pé na barriga, irmão Chama Bora, bora, bora Aquela mortinha Queria colocar no modo Pro Mas eu não sei Mano do céu Eu quero comprar uma S1000, juro Juro pra vocês Eu vou comprar uma S1000, Renato E quando eu comprar Eu deixo você dar uma morrentinha também É isso, papai Rapaziada, já deixei muito like nesse vídeo Se você, mano, gosta de motovlog, tá ligado? Porque, mano Motovlog é a inspiração da quebrada Você tá doido? Rapaziada, ali na conveniência Ou como fala em São Paulo Adega Você tá doido, mano? Que moto firme Mano, muito, muito, muito foda Eu tô com adrenalina De pegar uma moto zero do meu amigo Eu tô com adrenalina De tá dando spoiler Mano, do escapamento novo que ele comprou Ou que ele ganhou do tiozão Salve o tiozão Inspiração pra todo mundo que faz motovlog Eu tô com adrenalina Que eu não posso ser preso com essa moto O Renato vai gravar o vídeo amanhã pra vocês, mano Do só o cano Só que eu já mostrei Então, mano O Renato, ele tipo assim Não pode saber nem ferrando Tô com adrenalina, mano De tá dando essa moto pela primeira vez, tá ligado? Essa moto aqui é incrível, mano É uma S1000 Mano, 2024 Não existe moto mais nova que essa, tá ligado? Essa moto aqui é a pica das picas Não tem moto melhor Eu tô em cima de uma dessa Cê tá doido, irmão Olha que moto sensacional, juro Cê tá doido, mano Tem ninguém na rua Essa moto deve tá fazendo barulho Cê tá doido Rapaz, cheguei em casa Mano, o bagulho é louco, véi Juro Mano, que moto incrível Deixa eu guardar aqui a bicha Mano, ninguém vai entender nada Quando essa moto estiver aqui amanhã de manhã Cê tá doido, irmão do céu Que moto perigosa Mano Fernandinho Que barulho que é esse, véi? Nossa senhora Meu amigo do céu Mano, juro Eu tô tremendo, rapaziada Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês Não peguem motos do seu amigo de vocês Não façam isso em casa Porque, mano A adrenalina que dá De você estar com uma moto que não é sua É muito maior de quando você sai pra andar numa moto sua E, mano, dá mais uma S1000 dessa, mano Essa moto vale mais de 140 mil reais É muito cara, tá ligado? Eu disse, mano Cê tá doido Se fazer qualquer coisa nessa moto aí É muita grana que eu tenho que gastar E o Renato nunca mais teria a confiança Que ele ia ter em mim, tá ligado? Então, graças a Deus Nosso rolê deu muito certo hoje E, mano A moto tá aí E eu só quero ver amanhã Quando ele perguntar Quem pegou a moto O que aconteceu com a moto Eu vou falar que foi o Altão Que buscou ela pra ele Pra ficar mais fácil Eu não vou falar que é eu Mano, não caguetem pra ele, tá ligado? Rapaziada Deixa muito like nesse vídeo Se você gostou Mano, é nóis Valeu, falou aí Fui Tchau